Gente, ontem foi o dia do artista e Sergipe tem uma infinidade de artistas talentosos. Eu poderia passar aqui uma tarde inteira citando vários nomes, né, pra vocês. E no teatro, a gente tem uma atriz que dispensa apresentações. Gente, ela é top. Detena Haas, eu adoro. Só de olhar pra ela em qualquer papel, a gente já fica empolgado pra ver o desfecho da história, né? Principalmente quando é um papel cômico. E há algum tempo atrás eu gravei uma matéria super legal com ela. Foi em 2017, que a gente vai rever agora na Máquina do Tempo do TBT do Você em Dia. Roda! Olá, gente! Deixa eu contar uma coisa pra você. Sabe aquela pauta que a gente recebe que adora gravar? Porque é uma pauta que dispensa qualquer tipo de apresentação. Afinal de contas, hoje nós vamos contar a história de uma grande artista sergipana chamada Valdelice de Matos. Você conhece, não é? Não conhece? Hum... E se eu falasse que ela também é muito conhecida? Ou melhor, ela só é conhecida como a querida Tetê. Ah, lembrou, hein? Olha só quem está aqui no pé dessa escada totalmente teatral. A nossa querida Tetê, que veio bater um papo com a gente. E é claro que a gente presta uma grande homenagem a essa grande atriz sergipana do Nordeste, do Brasil e do mundo. A Tetê, que é essa grande atriz. E nós, você em dia, vamos contar um pouco da história dessa mulher guerreira, dessa mulher batalhadora, dessa mulher que vive, respira no teatro, desde quando tinha cinco anos de idade. E agora eu vou falar uma coisa pra você, viu, Tetê? Muitos anos amando a arte, não é? Muitos anos. É assim, eu não pedi, não é? Eu fui chamada pras artes desde pequena. Sapeca no bairro, todo mundo via realmente que tinha uma certa desenvoltura pra alguma coisa que eu também não sabia. Eu dançava muito, principalmente nas festas. Parava as festas. Então, eu tinha um amigo, irmão, chamado Douglas, que era professor também de matemática e educação artística. Ele disse, essa menina tem talento. E aí foi quando, amigo também ele, de Severo D'Arcelino, e ele estava necessitando de uma criança pra fazer seu primeiro espetáculo infantil. Ele disse, né, Douglas, prontamente, eu tenho uma, você vai amar. E lá estava eu. Tetê, você é uma das grandes atrizes, como eu falei, né? Um orgulho para Sergipe, já participou de grandes produções, né? Criou grandes personagens, interpretou grandes histórias. E você fez parte de algumas companhias teatro fantásticas, né? Maravilhosas. A última, se eu não estiver enganado, foi o Emboaça. Mas antes você participou do Grupo Imagens, né? Grupo Imagens, Grupo Asas de Teatro. E depois veio o Emboaça. Foi onde eu fiquei mais anos, né? Fui de 91, passei quase 18 anos no Grupo Emboaça. E hoje é a minha companhia, né? Cinco anos, novinha, e tentando desbravar, e tentando mostrar ainda o que eu tenho, porque eu acho que eu ainda tenho muita coisa pra fazer. Eu sou o chão para não ensuregar, ele agora está... Eu sou o chão, eu sou o chão. Você me chamou? Então... Esse não é meu chão. Mas você já não é o chão. Eu já disse que eu uso o Daniel. Depois de tantas peças, tantos personagens, tem aquele que lhe marca. Eu sei um que está marcado na cabeça do povo inteiro, que é a espetacular Urânia, né? Tirando a Urânia, tem um outro que você gosta, que lhe marcou muito? Eu sou louca, louca, louca pela afilismina que eu fazia no Grupo Emboaça. Eu sou louca pelo diabo também que eu fazia no Grupo Emboaça, no alto da Barca do Inferno. Mas assim, Urânia tomou conta de mim. Sabe como é que é? E aí Urânia caiu na graça popular, eu comecei a fazer esquetes sozinha com a personagem, e eu realmente caí na imagem, na boca do povo. Gente, ó, essa atriz maravilhosa, eu ficaria o dia inteiro aqui com ela, conversando, ouvindo histórias maravilhosas, que Jesus te abençoe sempre, viu? Amei. Agora, lógico que eu não vou sair daqui. Eu sei que a Urânia gosta de paquerar, por que a Urânia não me paquera de uma vez por todas, hein? Eu acho que vou sim. Mãe, deixa casa comigo, casa. Deixa em casa, diz. Maravilhosa. 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 Maravilhosa.